Ainda sobre saúde, a baixa procura por vacinação infantil contra a Covid-19 preocupa em Joinville. A Tabata Porte tem mais detalhes desse assunto agora ao vivo pra gente. Bom, Tabata, o alerta é principalmente pra qual idade? Sabrina, são crianças de 3 a 4 anos de idade. A cobertura atingiu apenas 1,63%. Por isso, a Secretaria da Saúde se preocupa muito com essa baixa etária. Isso representa 283 doses aplicadas apenas. Já entre crianças de 5 a 11 anos de idade, a cobertura é de aproximadamente 40%. Mas o número ideal é próximo, claro, ao 100%. De acordo com o secretário de Saúde, Andrei Kulasek, a vacinação do público infantil é extremamente importante, não só pra proteger as crianças, mas toda a população. Ele ainda disse que é importante que as crianças se vacinem porque elas também estão suscetíveis ao agravamento do quadro de Covid-19. A vacina, ele também disse para o portal ND+, que a vacina é totalmente segura, que ela foi aprovada, inclusive, pela Anvisa. É importante a gente ressaltar que a vacina contra a Covid-19 em crianças está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde da família, como essa daqui de onde nós estamos falando, aqui no bairro Bucarém, exceto no bairro Jativoca. A relação dos locais, dos horários de atendimento de cada uma delas, as pessoas podem acessar no portal da Prefeitura de Joinville. E vamos nos atentar a esses números preocupantes, né, Sabrina? Com certeza, vamos nos atentar a esses números, tratar de saúde, conversar, né? Pra quem tem alguma dúvida, converse aí com um médico, pediatra, que pode ajudar nessa indicação no caminho a ser tomada.